Ó, um acidente violento foi registrado. Graças a Deus, cara, não tinha ninguém passando na calçada naquela hora. Você viu a imagem que eu coloquei na saída pro intervalo, né? Olha só o tamanho da porrada. Você imagina se esse moço aí, ó, tivesse lá naquele canto. Deus me livre, guarde. Olha lá o muro, o que que fez? Simplesmente veio pra cima, né? Veio pra cima do veículo, né? Uma pancada muito, muito, muito forte que deixou as pessoas que moram ali na rua Elias Daniel Hatt apavoradas com a situação. A velocidade desenvolvida pelo veículo era realmente uma velocidade, né? Considerável. Pelo strike que fez no carro, cara, eu não sei o que que... Olha, aí a pessoa pulou, inclusive por cima, né? Saiu pela janela do veículo, né? Já abrindo a porta de trás ali pra poder verificar o que que tinha acontecido, o que que não tinha. Os homens do corpo de bombeiros foram acionados pra irem até o local pra poder dar atendimento às vítimas que foram registradas nesta pancada. Esta colisão aí aconteceu bem na hora daquele confronto que nós mostramos agora há pouco com os policiais militares, também na zona norte da cidade, né? E aí o corpo de bombeiros foi dar atendimento a essa paulada. Olha o carro, como é que ficou? Moeu a frente do veículo, né? Essa imagem emblemática, né, cara? É uma imagem realmente diferenciada que a gente observa numa pancada muito forte registrada naquele local. O atendimento do socorro do corpo de bombeiros foi pra poder fazer com que a avaliação pudesse ser realizada pra que essas pessoas, então, pudessem ser encaminhadas pro hospitais. O que que aconteceu lá, hein? Que velocidade que era essa? Que jeito que foi essa porrada aqui? Faltou freio? Faltou o quê? Foi barbeiragem? O que que aconteceu ali? Alguém fechou o veículo? O que que houve no local? Quase que uma tragédia acontece por lá, hein?